Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou estar organizando a minha estante, limpando. E gente, tá um caos, um caos. Vocês vão ver o antes e o depois, vocês vão acompanhar essa jornada. Então por esse motivo, não esquece de deixar o seu like quando você faz isso, que é algo assim importantíssimo, rapidinho. Então, um clique você deixa o seu like, você apoia todo o meu trabalho aqui na internet, também ajuda o YouTube a compartilhar o vídeo com mais pessoas. Então já deixa o seu like logo no comecinho do vídeo. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar links de acesso a todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, temos clube de leitura, temos o curso Imersas na Palavra. É um curso para você que deseja estudar a Bíblia de maneira mais profunda, inserir o estudo bíblico na sua rotina. Temos o guia de estudo bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, que é assim, é um ótimo material para você que deseja estudar essa história em específico. Então se você tem interesse e deseja saber mais, eu vou deixar também o nosso site idsingular.com para você conferir mais todos os nossos projetos. Hoje o Baby Tony está bem apocalíptico, então tive que pegar esse menino aqui para ele ficar quieto, porque eu não estava conseguindo, gente, gravar. Mas, enfim, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu organizo a minha estante, de como eu faço a limpeza. Essa limpeza era para ser, sabe, tipo a cada dois meses, só que não aconteceu, gente. Muita coisa fluiu aí nos últimos meses, enfim, eu não consegui realmente parar. Essa é a primeira vez que a minha estante está um caos, sério, está tipo absurdamente confusa. Então eu cheguei num ponto que nem eu estava conseguindo saber direito onde é que estavam os livros, e para uma produtora de conteúdo isso não é nada legal. O meu objetivo é de mudar as categorias de como estão as minhas estantes, e aí vocês vão ver o antes e o depois. Enfim, vou dar algumas dicas também e muito mais. Então, é sobre isso, me acompanhe aí no vídeo até o final. E, gente, sério, deixa o seu like, porque é um vídeo muito trabalhoso. Eu demorei esse tempo todo, porque justamente é aquele vídeo que você tem que tirar um dia, hoje é um domingo, por sinal, amanhã vai ser feriado, Thanksgiving, ação de graça, então, momento perfeito para eu conseguir, aos pouquinhos, ir organizando a estante. Então, primeiro passo, eu vou mostrar agora para vocês como está essa bagunça, e em seguida eu já vou tirar todos os livros. Eu tiro tudo, tudo, tudo mesmo, e aí eu vou começar a limpar e organizar a minha estante. Uma coisa importante que eu sempre falo, né, quando eu vou mostrar a minha estante, eu já fiz vídeos, assim, de organização, então você pode dar uma conferida, vou deixar o card aqui em cima, que é para você não se comparar, tá? Essa estante linda, maravilhosa, vocês estão vendo aí, ó, são duas estantes, na verdade, que eu acabei juntando, tá, sim, nesse nível, porque foram muitos anos de dedicação, investimento, ganhei livros, sempre que eu vou no Brasil eu compro, né, então eu junto um dinheirinho para poder comprar em quantidade, aproveitar as oportunidades, não é mesmo? Então, é isso, gente, eu comecei, a minha estante era um nicho de, é uma estante de vários nichos, deu para entender? Enfim, e aí chegou nesse nível aqui, ainda não é aquela coisa toda, eu sei que tem gente com estantes mais recheadas, mas é sobre isso, é sobre a nossa jornada, não é sobre quantidade de livro, acho que isso realmente não importa, tanto que eu vou pegar livros para poder doar, então vou ver aí o que é que eu faço, né, eu tô pensando em doar para a igreja, afinal não tem como eu mandar para vocês aí do Brasil, infelizmente ia sair muito, muito caro, não ia valer a pena, então a minha ideia vai ser doar para o pessoal da igreja que fala português, então vai dar para ler em português, é sobre isso. Então é isso, gente, só queria dar aquele recadinho, não se compara, é uma construção, é algo de um dia para o outro, aqui tem a minha história, a minha identidade como leitora também, tem todo o investimento, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro investir em livros do que qualquer outra coisa assim para mim, então é sobre isso. Além do mais, hoje é o meu trabalho também, né, então eu invisto nos livros, tanto como um prazer, né, enfim, mas também para o meu trabalho, muito mais. Eu tenho um clubinho do livro, como mencionei para vocês, alguns livros são de estudo para me ajudar a preparar os estudos bíblicos, enfim, vocês vão ver mais sobre isso, então me acompanha aí agora. Então, breve tour aqui pela estante, como podem ver, são duas, eu acabei juntando, e as prateleiras, elas estão numa disposição diferente, tipo, essa prateleira aqui, ela já é maior por conta do globo, aí essa ficou menorzinha, essa está maior, a minha intenção é de mudar também, talvez, a ordem das prateleiras, enfim, por conta dos vídeos, então aqui é cenário de vídeo, eu preciso que ele esteja muito bem organizadinho para na hora da gravação ficar bonito, então eu fico mais ou menos aqui no meio, a intenção é que tenha bastante livro nas laterais, e como podem ver, tem muito livro concentrado nessa parte, e essa daqui não. Então, até nisso eu tenho que pensar, mas vamos lá, essa primeira prateleira, tem câmera, né, por conta do Baby Tony, eu coloquei essa plantinha recentemente, só para dar um toque diferente, aí tem bastante funko, livros do meu marido, aqui também, mais livros dele, nessa parte eu tentei fazer tudo com a tonalidade parecida, né, então aqui com o marrom, essa parte com o preto, tem mais florzinha ali, coloquei essa mini, mas provavelmente eu vou tirar, enfim, não gostei muito, aqui, olha a bagunça que eu falo para vocês, é isso, ó, um monte de livro de outras categorias, tudo misturado aqui, são livros mais levinhos, né, a proposta dessa estante é ser isso, aí do nada tem esses bonecos, enfim, vou estar tirando, já para essa estante aqui, que, assim, ela é o meu cantinho preferido, porque eu separei na tonalidade do rosa e do azul, aqui são livros aleatórios, mas na tonalidade rosa, aí tem aqui o meu santuário da Bela, brincadeira, gente, mas aqui tem toda uma coleçãozinha da Bela, que eu amo demais, aí aqui já tem uns livros nessa tonalidade azul, também tudo aleatório, e aí descendo dá uma certa continuidade, né, então aqui um azul mais escuro, aqui o azul mais clarinho, aí eu vou colocando itens de decoração, como podem ver, já que eu não tenho livro suficiente para preencher uma prateleira toda. Aqui são todos os livros que eu já li, livros cristãos, e isso é muito bom, eu gosto de separar o que eu já li e o que eu não li, na categoria de livro cristão, para eu poder produzir conteúdo, preparar, enfim, coisas para vocês. E aqui nessa parte tem a minha prateleira de livros de suspense, aqui são os livros cristãos que eu ainda não li, e como podem ver, ó, a maioria tudo lacradinho, aí aqui tem comentários bíblicos, nessa parte é uma mini bagunça, vocês podem ver, tem um monte de coisa aleatória, dicionário, tem bíblia, tem livro, enfim, vou organizar essa parte aqui. Nessa daqui fica tipo os jogos, então é algo mais para preencher mesmo esse espaço, e também aproveitar e colocar alguns jogos aqui. Aqui, novamente, coisas aleatórias, tá vendo que tem jogo no lugar que não deveria, esse daqui eu acho que é mangá, né, que fala, enfim, são os livros aí do marido, aí nessa parte são livros mais teológicos, vamos dizer assim, tem uma outra bíblia aqui, é livros para tipo estudar a bíblia, conhecer mais da palavra de Deus, enfim. Aí ali tem, nossa, uma confusão, porque tem um monte de coisinha aqui, ó, como vocês podem ver, que eu fui jogando para dar aquela disfarçada. Aí tem esse globo e alguns itens, e por último, mas não menos importante, tem tipo as coleções. Aqui são alguns livros da série Andy Green Gables que eu tenho, mais aleatoriedade aqui, aí aqui tem tipo uma coleção do C.S. Loves, e aqui é o meu box do Paulo para Todos, que são comentários bíblicos. Então, é isso, gente. Essa estante, eu coloquei esse sofá aqui, normalmente não fica aqui, mas, enfim, tô gostando da sala um pouco mais espaçosa, sabe? Aí eu vou deixar aí por enquanto. Então, vamos lá. Eu falei que a primeira coisa que eu ia fazer era mostrar para vocês, e depois já tirar os livros. Só que eu esqueci que eu produzo conteúdo, isso aqui é meu cenário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto de como eu fico na hora de gravar o vídeo, enfim, para eu poder ter uma noção de como eu vou organizar ao redor. Como eu mencionei para vocês, tem um lado que tem mais livro do que o outro, enfim, e eu quero deixar isso bem equilibrado. Então, eu vou fazer a fotinha, e aí sim, eu vou tirar todos esses livros e os bonequinhos, tudo, tudo, tudo da estante para eu poder limpar e reorganizar as categorias e separar aquilo que eu vou doar. E é sobre isso. Agora, a jornada realmente vai ser mais intensa. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enfim, vamos evitar coisas. E aí eu vou passar um paninho, né? Com um produtinho. Depois eu vou passar um pano seco pra não ficar, né? O produto ali. E danificar o material da estante. E enfim, eu vou limpar tudo. E depois eu vou pra parte de classificar os livros. Separar o que eu quero, o que eu não quero. Enfim. Tive uma ideia. Eu vou gravar um vídeo mostrando todos os objetos de decoração que eu tenho, que eu coloco na estante. Tem muita coisa linda, muita coisa diferente, sabe? Muita coisa assim, Tumblr, bem fofinha. Então, vou fazer um vídeo à parte. Porque senão esse vídeo vai ficar extenso demais. Então, se você quer conferir quais são os objetos, as decorações que eu coloco na minha estante. É uma estratégia que eu faço pra estante não ficar parecendo que tá vazia, sabe? Porque eu mesclo entre livros e alguns objetos de decoração. Então, dá aquela impressão de que a estante está cheia. Então, se você tem interesse em conferir, né? Quais são esses objetos. Enfim, é um vídeo bem gostosinho. Assiste, eu vou deixar o card aqui em cima. Quando terminar esse aqui, você vai lá e assiste o próximo. E é isso. Preparadas para ver o resultado da limpeza? Gente, eu tô assim chocada. Simplesmente, olha... Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Tava podre? Não, tava imunda. Tava pior do que isso. Se é que é possível. Eu limpei tudo, tá? Então, eu mostrei pra vocês algumas cenas. Mas eu limpei realmente tudo, como podem ver. Meu Deus. Até acabou o restante do produto aqui. A parte de baixo, eu já imaginava que iria ficar com bastante poeira. Enfim, por estar rente ao chão. Então, a estante de baixo, a última... Nossa, tava um absurdo. Tô até ofendante. E a parte de cima também me surpreendeu a primeira estante. Mas, enfim. Agora ficou assim. Ó, tudo branquinho. E agora eu vou para a parte desafiadora. Que é organizar esses livros, separar por categorias, reorganizar nas estantes. Eu acabei decidindo não mudar nenhuma prateleira, tá? Vai continuar da mesma forma. Eu só vou dar um toque diferenciado na organização. Vamos ver aí se vai dar certo. Em nome de Jesus. Preciso dizer que existe uma grande diferença em ver os livros tudo na estante. E eles assim, gente. Tudo espalhado. Como vocês podem ver. Eu tô muito surpresa. Porque, enfim. Eu não tava conseguindo ter a noção. Tipo, visualmente, na estante, ok. Mas, agora eu tô tendo uma percepção diferente do quanto eu tenho, sabe? De livros. E cada um deles tem uma história. Nem todos são meus. Tem alguns que são do meu marido. Enfim. Mas, ainda assim, tem uma história aí por trás, sabe? Tô encantada. Eu tô aqui, tipo, muito grata a Deus. Os livros, pra mim, foi uma zona de escape. Eu comecei a me adaptar, vamos dizer assim, aqui no Canadá, né? Depois da minha mudança. Tipo, meses, meses, assim. Depois, talvez um ano, depois, enfim. De quando eu vim pra cá. Porque foi uma mudança muito radical. Muitas coisas aconteceram, enfim. E nesse período, foi pandemia. Então, eu cheguei dois meses antes da pandemia. Então, foi muito mais desafiador lidar com a imigração. Lidar com adaptação em outro país. Sem a família. Casada. Nossa, foram muitas mudanças em várias áreas da minha vida. E eu tava no processo de me reconhecer. De redescobrir a minha identidade. E foi quando eu entrei para o mundo da leitura. Eu, sabe? Me apaixonei. Eu me senti completamente acolhida através dos livros. Não me sentia tão sozinha. Eu não tinha amigos. Só tinha meu marido. Só conhecia ele aqui. Então, os livros abriram portas para muitas coisas, sabe? Pra mim. Conheci pessoas através dos livros. Comecei o canal no YouTube trazendo muito essa parte da Mari Leitura. Hoje é o conteúdo principal aqui do canal. Como vocês podem ver. Então, isso aqui tem uma história, sabe? É muito mais do que o livro em si. Do que o consumo. Enfim. Tem muita coisa que está envolvida nisso. Quando a gente vê um instante linda, maravilhosa, bonita. Tem coisas por trás, né? Tem uma jornada por trás. Tem uma construção de uma pessoa também. Porque eu percebi que, conforme eu ia lendo, conforme eu ia me descobrindo a minha identidade como leitora, estava construindo uma personalidade minha. Não como se eu tivesse várias personalidades, pelo amor de Deus. Mas, digo assim, eu estava construindo a minha personalidade, sabe? A nova Mariana, enfim. Então, é isso, gente. Eu vejo que a leitura, além de tudo isso, me aproximou mais de Deus. Porque eu comecei a ter mais prazer em ler. Eu comecei a me sentir mais envolvida, sabe? Com aquilo que eu estava lendo. E, consequentemente, isso me influenciou positivamente na leitura da Bíblia. Então, isso me despertou a ler a Bíblia completa. Até então, eu nunca tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Até que eu fui confrontada pelo Espírito Santo. De tipo, nossa, você tem tanto tempo na igreja. Ou seja, lê outras coisas e você nunca leu a Bíblia completa? Como assim? E aí, começou um projeto, né? O Bíblia Todo Dia, através disso. Começou o clube do livro, né? Hoje temos dois clubinhos do livro. O da Singulete Literária. Que é um clube aqui do YouTube. Onde a gente faz a leitura de um livro cristão por mês. Tem discussão, brindes, sorteios. Tem muita coisa bacana. E temos o clube da Singulete Temática. Onde o objetivo é de ler e estudar um tema específico. E o tema escolhido para essa jornada. É feminilidade bíblica versus feminismo. E tem sido uma grande bênção. Então, eu comecei também a me desenvolver como leitora. E perceber temas que eu gostaria de me aprofundar. Sabe? Hoje eu amo livros cristãos, né? Vários gêneros dentro da literatura cristã. Amo livro de suspense. Tipo, ai, caiu o negócio. Eu sou apaixonada por livro de suspense. Assim, nossa. E os livros me deram várias ideias. Vários projetos surgiram através disso. Nossa, gente. Eu sou muito grata. E é uma forma de eu evangelizar. Eu comecei a perceber isso no decorrer dos conteúdos que eu ia produzindo aqui. Falar sobre livros acabou trazendo pessoas. Atraindo pessoas. E dentro disso, eu acabo falando sobre Jesus. Sobre ele. Não tem como não falar. Afinal, minha vida, né? Eu compartilho isso também com vocês. E eu acabo evangelizando dessa forma. Enfim, não vou estender muito não. Porque senão, vou fazer um podcast aqui pra vocês. Vamos lá. Agora chegou o momento mais aguardado. Que é organizar todos esses livros. Eu tô olhando aqui. Eu tô me sentindo, tipo, engolida pelo tanto de coisas que tem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar alguns que eu sei que estão com poeira. E vou separando conforme as categorias que eu for aí imaginando. Enfim, o que é que eu percebo que vale fazer categoria, né? O que é que eu tenho mais livros pra montar categorias e as estantes. E aí depois eu mostro pra vocês o resultado, tá? Eu não vou mostrar livro por livro. Não vai ser um tour. Porque eu vou preparar esse tipo de vida pra vocês lá pra dezembro, né? Quem me acompanha sabe que temos o dezembro singular. Que é quando eu compartilho com vocês vídeos todos os dias aqui no canal. Não sei como é que vai ser esse ano. Estou aí em análise, em oração, né? Não sei o que é que vai acontecer. Tem algumas coisas aí nos bastidores. Mas enfim, a minha intenção é, independente do dezembro singular ou não, trazer esse vídeo pra você e mostrar todos os meus livros. Já tem tour, né? Dos outros anos. Eu vou deixar a card aqui em cima pra você dar uma conferida. Então, mãos à obra. Vamos nessa. E eu vou começar a organizar aqui. E depois eu vou mostrando a evolução pra vocês. Então, vamos lá pra bagunça organizada. Aqui estão todos os meus livros de suspense. Aqui são todos os livros cristãos que eu ainda não li. Olha como tem bastante, gente. Ali estão os livros que eu vou doar. Mas ainda estou em análise. Provavelmente vai aumentar essa pilinha. Aqui são livros que eu não sei ainda. Estou na dúvida. Esses eu acho que eu também vou doar. Só vou perguntar ao meu marido porque não é meu. Enfim. Aqui são as coleções. Mini coleções, na verdade. Tipo, alguns livros do C.S. Lewis. Aquela do Andy Green Gables. Aí tem aqui da Que Era Casa Seleção. O Box Paulo para Todos. Aqui são todos os livros mais levinhos, né? De romance. Ou livros que vai trazer boas mensagens pra aquecer o coração. Aqui são bíblias, livros, comentários bíblicos. Livros cristãos, no caso. Comentários bíblicos e muito mais. Livros pra estudo. Aí aqui são todos os livros nessa tonalidade do azul. Então, tá bem misturado. Aqui na tonalidade do rosa. Aí aqui tem os livros na tonalidade do marrom. E aqui no preto. Mas tudo bem aleatório. Mas tudo bem aleatório. Então, tem livro em francês, como esse aqui, que é A Culpa das Estrelas. Só que em francês tem os livros do Mozão, da Marvel. A maioria é tudo dele. Então, vou deixar. Ah, tem essa bíblia minha também, a King James, preta. Olha só. Que eu estraguei. Olha o que eu fiz, gente. Que banana. Que eu botei tudo nessa mesma direção. Eu tinha que intercalar, colocar mais pra cá. E aqui tem os livros cristãos que eu já li. E vamos agora organizar a estante. E aqui tem os livros cristãos que eu fiz. E aqui tem os livros cristãos que eu fiz. Aqui está o resultado da estante. Ai, gente. Estou apaixonada. Ainda não fiz o teste da câmera oficialmente, na posição que eu fico, quando eu tô sentada. Enfim, pra ver se tá ok ou não. Mas eu gostei da disposição de como ficou agora. Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Espero que tenham gostado de me acompanhar nessa jornada. Eu procrastinei tanto pra poder fazer isso. E agora estou com a paz de espírito. Por tudo estar organizado. Vamos para um breve tour. Nessa parte aqui, era esses livros, né? Na tonalidade do marrom. Daí eu resolvi mudar. Coloquei aqui tudo no preto. Aqui, né? Os bonequinhos e as coisinhas em marrom. Aí eu botei a plantinha aqui, que ela tava no canto. Aí tava meio escondida. Resolvi colocar aqui, acho que ficou melhor. Aí, vindo pra essa prateleira, ficou aqui algumas coisinhas, né? Da Bela. Esse aqui são os livros mais levinhos, enfim, que eu já fiz a leitura. Aqui tá bem misturado, né? O objetivo é de ter os livros na tonalidade do rosa. Como vocês podem ver, eu tento colocar tudo no mesmo tamanho. Mas não flui tanto assim. Então, eu gosto de separar por gênero. Então, aqui, não tá 100% separado por gênero. Mas, tipo, eu consigo me identificar. Essa prateleira é, tipo, a parte, vamos dizer assim. Essa daqui também. Porque aqui tem todos os livros na tonalidade azul. Só que estão com categorias diferentes, enfim. Aí eu coloquei os objetos de decoração. Olha a dica da vela pra segurar. Esse aqui são os livros mais levinhos, que eu ainda não li. Então, eu gostei de separar assim. Então, eu li e o livro que eu já li, enfim. E aí ficou melhor. Aqui ficou a minha seção de livros de suspense e terror. Também separei em livros que eu já li e os livros que eu não li. Salvo por essa coleção do Charlie Don't Via. Eu amo demais esse autor. E aqui são todos os livros que eu já li dele. E aí, o que eu não li é o que tá ainda lacrado. E aqui são de outros autores. Daí eu coloquei essa xícara pra poder dar uma segurada. Aí, vindo para o lado, eu coloquei o box Paulo para todos. Tô pensando em tirar esse boneco daqui, gente. Acho que não tem muito a ver, não. Mas, enfim. Ficou ali a abóbora pra dar uma segurada nos livros. Aqui são todos os livros cristãos que eu ainda não li. Então, é bom separar, assim, tipo, o que eu li, o que eu não li, porque eu consigo visualizar melhor. O que eu tenho, o que eu não tenho, enfim. Daí, descendo aqui, ficou essa parte do... Acho que é o que? Mangá? Anime? Não sei, gente. Esses livrinhos japoneses aí. Aí tem aqui esse negócio do Hakuna Matata pra poder segurar os livros aqui. Então, aqui é a fileira de todos os livros cristãos que eu já li. Aí fica muito fácil, né? Eu vejo aqui o que eu não li e embaixo o que eu já li. E eu gostei bastante da divisão nessa forma. Aí, desse lado, a ideia era de colocar, tipo, as coleções. Aí eu coloquei um aqui e o restante ficou assim. Então, a coleção da Anne, a mini coleção da série A Seleção. Aí eu botei a vela também pra dar uma segurada. Aqui a coleçãozinha do C.S. Lewis e o meu globo e os bonequinhos. Aí, nessa parte de baixo, são coisas bem aleatórias. Eu coloquei as bíblias ali. E aqui são alguns livros aleatórios. Essa bíblia não deu pra ficar lá. Então, deixei ela aqui. E um porta-retrato também. Aí, vindo pra cá, são livros pra poder estudar a bíblia. Então, aqui tem alguns livros temáticos pra estudar a bíblia. Aqui também. E essa parte são os comentários bíblicos do Hernandes Dias Lopes. Eu quero montar uma coleçãozinha. Então, acho que fica legal deixar ele assim. Aí, na parte de baixo, eu coloquei os jogos que estavam antes, né? Tudo em uma partezinha da prateleira. Eu resolvi dividir, colocar em duas. Porque eu acho que fica melhor, visivelmente, mais bonito. E aí, tem alguns jogos. Quebra-cabeça. A bola tá aqui temporariamente. E aqui também tem outros. Aqui tem alguns dicionários. Eu vou deixar aqui no cantinho, né? Porque eu acho que tá ok. Até eu ver o que é que eu faço com isso. Então, de um outro ângulo. Olha só como ficou a estante. Eu acho que agora tá bem mais organizada. Sabe? No sentido dos livros estarem mais, tipo, distribuídos de uma maneira melhor, visivelmente. Então, desse lado tem bastante livro. Aí, aqui tem espaço vazio. Então, nessa parte eu coloquei bastante livro. E aqui espaço vazio. Então, olha só. Visivelmente, pra mim ficou melhor. Aí, já nessa parte aqui também. Tipo, tem bastante livro, bastante livro. E espaço vazio. Aqui segue um pouquinho a ideia. Aqui ficou essa baguncinha. Não é baguncinha, né? Mas, tipo, tem bastante informação aqui, né? Mas eu acho que tá ok. Fica bem descontraído também. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra ajudar a amiga aqui. Comenta aqui abaixo como é que você organiza a sua estante. Que eu quero muito saber. Se você coloca por autor, ordem alfabética. Se você separa por categorias, como eu faço. Livros de suspense, livros cristãos. Lidos, não lidos. Então, já tem uma subcategoria aí também. Comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Não esquece de compartilhar o vídeo com outras pessoas. E que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.